Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês algumas makes que recebi da YesStyle Então gente, meu rosto, acho que nunca apareceu meu rosto desse jeito aqui É a realidade, meu rosto nunca esteve desse jeito E está assim justamente por causa da máscara que temos que usar, né? Nesse tempo de pandemia E estou sofrendo da tal da Maskne Maskne É aquele que vem da máscara, né? E é isso, gente, não vou nem mostrar os detalhes Porque está complicado Vamos começar Recebi esse protetor solar da marca Canmake Ele é um mermaid skin gel, tá? Então é um protetor solar em gel E ele tem uma cintilância, tá? Ele tem uma cintilância, deixa eu abrir aqui Esse aqui, tá meio amassadinho a caixinha dele, né? Da marca Canmake, tá? Esse daqui Bem bonitinho a embalagem Tem bem pra Yana, né? Estelinhas do mar, com x E ele tem o FPS 50, então protege bastante Tem essa versão, eu acho que é a 02 Que é a que tem cintilância E também tem a versão normal, tá? Pra quem não gosta Ele vem com 40 gramas É pro rosto e para o corpo Vou mostrar aqui pra vocês Vamos ver se vai dar pra ver Mais ou menos a cintilância dele Não sei se vocês vão conseguir ver Os cachorros estão fazendo muito barulho Estão brincando lá fora Então, se vocês ouvirem, né? Muitos barulhos, relevem Por favor Vamos lá Vou aplicar, então O protetor solar Eu fico muito animada Pra usar esses produtos de skincare Coreano, né? Porque Vocês sabem que eles são Mestres Em quesito skincare Olha Acho que dá pra ver, né? Que o rosto fica mais cintilante Gostei Deixa um toque sequinho na pele Bem Não tem cheiro, tá? É bem confortável mesmo Fica bem sequinho na pele Agora vou usar esse Protetor labial Gente, é tudo em coreano, tá? Nessa língua aqui Que eu não sei Vou procurar alguma coisa aqui pra Alguma coisa em inglês, né? Pra poder entender melhor Mas assim É um protetor labial Da marca DHC Não conheço a marca Deixa eu abrir aqui Olha, bem bonita a embalagem Pode até lembrar um pouquinho Da Clinique Ó, Lip Cream Olha, gente Gostei, hein? Cheirinho Acho que não tem, não Deixa eu passar aqui Ó, deixa eu passar aqui Ó, tô passando aqui Pra ver como que é o O toque dele Parece tipo uma manteiguinha mesmo Então eu vou aplicar Bem, é... Bem emoliente Gostei E parece que vai hidratar muito Tem cara Bom, agora tem uma máscara de... De sobrancelha pra mostrar pra vocês Um... Que é pro... Que é pra bochecha e pros lábios Vocês podem ver que ainda Tá aparecendo as manchinhas Mas só pra dar uma leve Uniformizada Gente, olha Só que mesmo pra mostrar essa realidade Mas se Deus quiser essa pandemia Vai acabar daqui a pouco E eu não vou precisar mais usar máscara E meu rosto vai voltar ao normal Bom, gente Máscara de sobrancelha Da marca Heavy Rotation Tudo coreano também E é isso, gente Eu acho Ó, o meu é na cor 05 Mas... Provavelmente tá bem errado pra mim Porque eu tô vendo aqui na foto E tá... Tá muito claro isso aqui Tá parecendo... Tá parecendo... Pra loira mesmo, sabe? Se fosse cinza Daria mais certo pra mim Mas... Tá bem assim Tá uma cor muito quente Pra mim não tinha que ser Uma cor mais fechada Mais fria Olha que bonitinho Interessante a embalagem Gostei Gente, não vai dar certo Essa cor, olha só Eita, gente Não vai dar certo mesmo Parece que eu tô pintando Meus fios de louro Não sei se vocês conseguem Perceber aí Dá pra ver, não dá? Eu tô parecendo uma palhaça, né, gente? Que eu não faço pra testar Os produtos pra vocês, hein? Tá, vamos para o próximo Gostei, sim Porém Tinha que ser tão certo pra mim Vamos lá Olha só Olha só Que fofinha É esta palitinha de sombras Eu acho que é um quinteto É da marca Can Make É na cor 10 Sweet Flamingo Uma gracinha a embalagem E com um pincelzinho Agora vamos ver Agora vamos ver se a sombra é boa, né? Aí tem um espelho Vou testar esse marronzinho aqui, ó Gostei Deixa eu botar aqui Gente Eu vou passar pra vocês Eu não tava lembrando o pé, não Deixa eu ver agora esse rosinha Hum Ó Pigmentado Passar esse marronzinho aqui Cadê? Passar esse marronzinho aqui Mais claro Passar bem aqui Gente, meu Tá escuro Agora Desse lado Marronzinho mais escuro Bem aqui Pra dar uma Profundidade maior Gente, amei Muito pigmentado Deixa eu passar agora um Deixa eu ver aqui Passar esse rosinha Aqui nesse centro E aqui no início Gente, releve Porque Tô sem base Sem cobertura Então não tá legal a pele Agora por último Recebi também O Lip & Cheek Gel Can Make Tá? Da marca Can Make Também É na cor 07 Tá? Agora deixa eu abrir aqui Ó Que gracinha Também tem um espelhinho E nossa É muito É bem Bem emoliente Ó Olha gente Bem sutil Aí você pode ir colocando mais Nesse que der mais Mais forte Deixa eu colocar um pouquinho Nos lábios Não vai dar muita diferença Porque Meu lábio já tá bem rosadinho Porque eu apliquei o Aquele hidratante também, né? Amei Estão aprovados na minha opinião Eu nem passei máscara de cílios, né? Vou passar depois Adoro os produtos Podem comprar sem medo Pra quem não sabe A YesStyle É igual aquela loja Que a gente compra muito aqui no Brasil Aquela loja lá de fora, sabe? E começa com S Então assim Na minha opinião Vale muito a pena Tá? Tem muita coisa legal pra comprar Tem muita roupa Tem sapato Acessórios Bolsas Produtos de skin care Maquiagem Muita coisa legal Até coisa de casa mesmo Também De decoração A pelaria É muita coisa E se você quer desconto, né? Se você gosta de descontinho Todo mundo gosta Quem não gosta, né? Usa o código LuanaS05 Tá bom? Eu vou deixar também o link De todos os produtos Aqui no box De informações Caso você tenha gostado de algum É só ir direto no link Pra você poder comprar ele, tá? É isso, meus amores Vejo vocês no próximo vídeo Fiquem com Deus Um super beijo Tchau!